Primeiro-ministro Marilkateri, o sub-geração Fon Sira, a do Banatatui, de geração Tuan, se rende o recurso limitado, mas o BMI Tuan consegue proclamar unilateralmente a independência e o tempo difícil. Declaração de Rato Rússi, primeiro-ministro Marilkateri, a fãs cerimônia, a proclamação independência para dar Rato Lourdes em Rua e o município de Covalima. O Rato Lourdes é importante, o Rato Liliuba e a geração Fon. A lei indenei, a comunidade de Sira e Suai, contente com a comemoração da proclamação independência da Rússi Nual, Fula Novembro, também o governo realiza a atividade de hoje, onde a anima Sira e a Fata refere. Nós estamos atingindo, nós estamos atingindo, nós estamos atingindo, nós estamos atingindo o município de Sandor Sintolo, nós estamos atingindo, nós estamos atingindo, nós estamos atingindo o município de Sintolo, e nós estamos atingindo, 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 nós estamos atingindo,